Se você já encontrou o produto que você precisa aqui no Escolha Segura e agora precisa ir atrás do melhor preço, nós criamos uma extensão de Chrome que vai te ajudar a encontrar a loja mais barata e aplicar os melhores cupons de descontos. A primeira coisa que você tem que ficar atento é que essa extensão só funciona em computadores e no Google Chrome. Sabendo disso, basta clicar no link que nós colocamos em todos os vídeos na descrição e até a página principal onde eu explico como funciona e clicar novamente em adicionar no Chrome. Uma aba vai aparecer e é só clicar em adicionar a extensão. Com isso, a extensão já vai estar funcionando e você será redirecionado para uma página que explica cada uma das funções, tal como eu vou fazer agora para te ajudar. A primeira delas é o testador de cupons. Logo que você chega até uma página do carrinho de um site de e-commerce, ele te avisa se existem cupons para aquela loja e testa um por um se algum deles se aplica aos produtos que estão ali. Se você, por outro lado, quer ver que cupons estão ativos atualmente, se tem alguma loja fazendo promoção e tudo mais, é só clicar no ícone no topo, esperar a extensão atualizar os cupons e escolher alguma das lojas. Cada um dos cupons está bem explicado do que ele se trata. Ou seja, nada de ficar procurando cupons para aquele produto que você quer comprar e nunca achar um que esteja funcionando. Se você ainda está procurando a loja que tem o melhor preço, a coisa fica melhor ainda. Na hora que você entra em uma página de produtos de qualquer grande site de e-commerce, uma barra aparece no topo, indicando se esse é o melhor preço para aquele produto ou se existe um site com o melhor preço. Se você quiser ver quais são os outros sites, basta clicar aqui e abrir a lista. Outra opção legal dessa barra é analisar o histórico de preços para ver se essa é a melhor hora para comprar o equipamento ou, melhor ainda, colocar o preço que você quer pagar em um produto e deixar a extensão te avisar quando ela chegar nesse preço. Se você gostar da extensão, deixe uma avaliação lá na loja do Chrome que ajuda muito a gente. E claro, deixe um comentário, tanto se gostou ou se teve algum problema, para a gente continuar trabalhando para melhorar ela. Então vai lá, instala a extensão do EscolhaSegura e, claro, economize!